ZY-A 250, nova TV em tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Avião cai após decolar do aeroporto Eduardo Gomes, os passageiros e dois tripulantes escaparam com ferimentos leves. Polícia investiga a chacina que deixou cinco mortos no parque São Pedro, zona oeste de Manaus. Mercado de aluguéis de quartos por aplicativos cresce em Manaus e incomoda a rede de hotelaria. No esporte, equipes do Amazonas disputam a etapa verde de jogos escolares da juventude em Palmas, Tocantins. Eu sou Gabriela Moreno e o Jornal em Tempo de hoje começa agora. Olá, boa noite. Um avião de pequeno porte caiu nas proximidades do aeroporto internacional Eduardo Gomes. Dez pessoas estavam a bordo. Em frente ao ponto de resgate, familiares das vítimas aguardavam por notícias. O vai e vem de ambulâncias deixava todos que assistiam a retirada dos passageiros ainda mais angustiados. Estava presa as ferragens, porque ela estava com a perna quebrada, né? E ligou desesperada, aquele desespero todo. Aí a titia pegou e acionou o pessoal do trabalho dela. Aí foi quando vieram para o aeroporto que não sabiam ainda. Não sabiam. Aí vieram saber depois que o pessoal deu as notícias aí. Passageiros e tripulação foram resgatados um a um. Dez pessoas estavam no avião monomotor modelo Cessna Caravan, de prefixo PT-MHC. A fabricação da aeronave data de 1996. O voo saiu de Manaus com destino a Mal-West no início da tarde desta segunda-feira. O mau tempo obrigou os pilotos a retornarem ao aeroporto internacional Eduardo Gomes. Ventos fortes, chuvas, controvoadas e a baixa visibilidade estão entre as possíveis causas do acidente. Nesse momento a gente vê a aeronave da Força Aérea Brasileira sobrevoando a área. Já com um dos resgatados, agora o helicóptero começa a descer. Inclusive com a vítima dentro, para que ela possa ser colocada agora nesse exato momento dentro de uma ambulância. E aí ser direcionada para um hospital. Uma das vítimas já sendo retirada, a gente mostrando esse exato momento. Nesses vídeos divulgados nas mídias sociais é possível ter uma dimensão da área do pouso forçado. A única forma de ter acesso aos passageiros foi por via aérea. Depois de três horas de trabalho, o helicóptero da Força Aérea Brasileira finalmente deixou o local. O pessoal desse veículo aqui é familiar de uma das pessoas que foi resgatada agora há pouco. Já foi para o hospital, eles estão indo. Já estão sendo inclusive orientados pelos bombeiros. E ali à frente, olha, mais uma ambulância está saindo em direção ao 28 de agosto. Até agora, quatro vítimas já foram resgatadas. No voo da companhia aérea Truflex, estavam os funcionários do governo do Amazonas, Francisco Pereira de Souza e Vânia Agostinho da Mota, os contabilistas da Prefeitura de Maués, Dário Teixeira Souza, Dilson Marcos Kowalski e Ricardo Laurentino Coba, e o copiloto André Neves. O nome do piloto e de outros três passageiros ainda não foram divulgados. O estado de saúde das vítimas, que ficaram presas à fuselagem da aeronave, também não foi divulgado. Ainda nesta edição, a gente volta a falar sobre o assunto, sobre o estado de saúde das vítimas. Agora, olha só, uma mulher foi morta a tiros no bairro Rio Piorinizo, na norte de Manaus. Familiares acreditam que ela foi confundida com outra pessoa. O crime aconteceu por volta das 11 horas da manhã desta segunda-feira. Segundo um dos filhos da vítima, ele, o cunhado e a mãe, estavam arrumando a cerca da casa pelo lado de fora, quando dois homens armados, não identificados, chegaram e dispararam contra a empregada doméstica, Deusimar Cardoso da Silva, de 43 anos. Foi atingida por quatro tiros, dois no braço e dois nas costas. Na hora que eu corri lá para baixo, eu vi o assassino com a arma ainda, mas mais na minha frente do que eu. Na hora que eu percebi que ele estava na minha frente lá, que eu tinha corrido sem rumo aqui, aí eu voltei para cima, quando eu cheguei aqui, minha mãe já estava estendida no chão. Os familiares acreditam que ela tenha sido confundida com outra pessoa. Todo mundo conhece aquilo que a vizinha sabe que tinha ouvido com nada, nada de errado. Vocês acreditam que ela foi confundida com alguém? É isso, alguém confundiu ela e stacionaram ela. É errado. De acordo com informações da 18ª SICOM, o local é considerado um ponto de tráfico. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Um homem foragido da Justiça foi executado com cinco tiros na Zona Norte de Manaus. Cleuton Rego Martins, de 23 anos, foi encontrado em uma área de mata na Rua Santa Rosa, bairro Cidade de Deus. Segundo informações da polícia, ele foi torturado e assassinado com cinco tiros, um deles na testa. Moradores ouviram os disparos e se trancaram nas casas. As pessoas que moram lá só ouviram os tiros, não abriram as portas, até por medo. E ao acordarem de manhã, verificaram esse cidadão lá, morto. Segundo informações da polícia, Cleuton era foragido do regime semiaberto, onde cumpria pena por tráfico de drogas e roubo. A seguir, a Amazônia se destaca na etapa verde dos Jogos Escolares da Juventude e vai para a etapa final. São 6 horas e 25 minutos. A gente volta já. Música